Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim, não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os olhos de Jesus E contrarei seu corpo Enfim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão E a cidade é de ouro puro De Jesus, esqueço um muro Além do Rio Azul Morte e choro Tristeza e dor, nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Morte e choro Tristeza e choro Tristeza e dor Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos de Jesus Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos de Jesus Virei os olhos de Jesus E tocarei seu corpo Enfim Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece Muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Oh Yeah O amor cresça cada vez mais O mundo oferece Muitos atrativos Muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades Guiem minhas decisões Em sua palavra Meditarei E seguirei Teus caminhos Jesus Seguirei Teus caminhos Em sua palavra Meditarei E seguirei Teus caminhos Jesus Senhor